Vai ficar aqui direto O funcionante vai ficar aqui Olha! Oh! O que é? É bom! 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 Isso é bom! É bom! Obrigado. . 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 a premiação, faixa azul, pluma, masteron masculino, atleta, José Fábio, equipe Della Riva, Giovanni Carbo, equipe Nova União, e Luciano Certa, equipe Brazilian Fight, favor comparecer a premiação, faixa azul, masteron, masculino, pluma. Vivo Della Vamos lá, Vivo Della Atenção a premiação